boa tarde boa tarde hoje é dia 20 de agosto de 2017 e aqui mais um pouco de mudas das pitaias pebe pra quem procura mudas de qualidade aclimatados aqui na serra gaúcha é só contatar com nós aí só estou mostrando por baixo a quantia de mudas que eu tenho qualquer quantidade aos interessados é só passar aqui com pitaias pebe e aí o 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 E aí Vai sair alguma muda aqui pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Mas é isso